Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje o vídeo eu tenho uma companheirinha aqui. Fala oi gente! Oi gente! Como é seu nome? Lorena. Lorena. E hoje eu e a Lorena vamos preparar um bolo de cenoura com chocolate, né? Uhum. E a Lorena vai... Ajudar a mamãe! Aê! Gente, a gente está debaixo do armário, porque... Porque não dá para ver. Porque senão, como a minha pia é no meio da cozinha, então o armário fica no meio aqui. A gente não achou um lugar melhor que não seja esse para gravar, né Lolo? Uhum. E o bolo que nós vamos fazer, vai ser um bolo de saquinho mesmo, Dona Benta. E aí a Lorena vai me ajudar a colocar os ingredientes. Então pessoal, aqui estão os nossos ingredientes. Para quem já faz bolo de cenoura de saquinho, né? De caixinha já sabe que é fácil e prático, né? E aqui nesse bolo, ó, de cenoura vai 3 quartos de xícara. E a Vitória acordou, gente. Porque a Vitória estava dormindo, ela estava atrás das câmeras. Então vamos lá, Lorena. A gente vai usar 150 ml de leite, 150 ml de óleo, mas eu vou colocar 2 colheres de... De óleo. Não, de manteiga. É. E 3 ovos. Vem aqui, Vitória, fala oi. E uma cadeira para ela. Oi, Vitória. Oi, gente. Vitória, a gente vai fazer um bolo para o nosso café da tarde. Eu cortei o cabelo. Você cortou o cabelo? Você sonhou, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar a tesoura. É, eu vou cortar o meu cabelo? Agora. Tcharam! Não, eu vou cortar aqui o nosso estudo aqui e só pequeno. Eu posso cortar? Espera aí, calma aí, que a Lorena vai pôr. Pode pôr. Eita, 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 que está vazando muita poeira. Espera aí. Aí. Agora. É o leite? Leite! Vamos pôr o leite. Espera aí. É o próximo, é. Hã? É o próximo. Já tentou. É, pode colocar. Calma aí. São 150 ml de... Leite! Leite. Milk. 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 Pode pôr? Pode. Ai, que medo. Tadam! Aí. E o outro é o... Agora eu vou colocar três ovos. Mas aí eu vou colocar três ovos aqui, tá? Aí você coloca aí dentro. É. Porque senão... Ela não precisa quebrar o ovo, né? Pior que eu. Ela vai esmagar o ovo. Aí, três. Porque senão eu vou colocar... Dois ovos. Toma. Toma. Toma, tem. Pode. Pronto. Nossa! Nossa como é que tá. Nossa, como é que tá? Nossa, o que que é isso? Agora eu vou pôr... Manteiga. Manteiga! Deixa a mãe pegar a colher aqui na máquina de lavar a louça. Peraí. Vou colocar duas colheres de manteiga. Duas. Que é a vez da mamãe agora. Eu já fiz. Duas. Duas! Nossa! Nossa, ela falou o lopor, né? É, mas eu só fiz agora. Aí eu vou misturar aqui... É, mas eu vou misturar. Nossa, eca! Faz uma bagunça. Você tá achando eca? Tá nojento. Tá uma delícia essa pasta nojenta. Uma delícia. A mãe. E aí, cadê? Olha, gente, uma meleca. Uma meleca? É, tá muito nojento. Agora nós vamos... Peraí, deixa eu arrumar aqui a cadeira. Aí eu vou... Segura aqui. Segura, firme. Segura. Você vai bater. Um, dois, três e... Já. Já. Não foi? Não. Então vamos lá. Tcharam! 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 Tchau, tchau 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 E enquanto asso o bolo, gente Olha o que eu vou fazer, tirar pó das coisas Vou usar o meu Swiffer aqui Que eu acho ele excelente, sabe? Pra poder tirar pó Eu gosto muito dele E... Tô pretendendo fazer uma mudança aqui na minha sala Aí eu vou mostrar pra vocês também A minha televisão fica em cima desse imóvel aqui, ó Que quando eu cheguei aqui eu ganhei Esse imóvel E aí, agora eu quero pegar a televisão Colocar aqui nessa parede Porque Aqui fica os briquetes das meninas Acho que eu já mostrei algumas vezes pra vocês E aí, ó, eu tenho toda essa parede Não reparem minha roupa Que eu tenho que dobrar Toda essa parede aqui, ó E ali só tem um quadrinho que eu ganhei no Natal De uma amiga minha Aí eu queria botar essa televisão lá Na parede E eu quero comprar um outro imóvel Ou até mesmo esse É... Porque eu gosto muito de porta-retrato, sabe? Eu até comprei algumas coisinhas ali Vou mostrar pra vocês E eu não sei se eu continuo com esse imóvel Eu compro outro maior, sabe? Pra poder Pôr foto E eu queria pôr uns quadros E os quadrinhos que eu comprei Tipo, vai ficar nadando Igual o peixe fora d'água Você vai ficar perdido, ó Tá vendo? Nessa paredona Aí eu tenho aquele negócio ali no fundo também De madeira Aqueles galhos O que que foi? Ela caiu no carrinho dela Ela quase passou a carreira dela no chão Eita, tudo bem? Que carrinho que ela caiu? Ela caiu desde ali Como? Ela foi na roda dele Tudo bem? Assustou? Ela assustou Vocês não vão brincar mais? Não Ela tá lá fora brincando Tá muito calor Tá muito calor? Eu quero ir pra piscina Piscina nada Hoje não Mas agora já é cinco horas Outro dia Então, gente Como eu tava falando Aí eu quero ver o que que eu faço aqui nessa sala Pra me mudar As meninas com esses brinquedos delas Não, não Não é Lorena Brinca Você vai aguardar? Sim Depois arruma esses tênis De vocês E deixa eu mostrar aqui pra vocês Nossa, o bolo tá um cheiro bom Vou fechar aqui que eu tô lavando O travesseiro meu ali Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, gente Gente, comprei esse aqui, ó A escola Que tá escuro O que mais? Esse aqui que tá escrito Bake Shopping? Bake Shopping Igreja E a igrejinha, gente, ó Cadê o Papai Noel? Aqui, ó E o Papai Noel Olha aqui, que lindo Ai, gente Tô no mega super Vocês lembram que eu falei que eu fico muito ansiosa pro Natal? Eu fico também Os detalhezinhos Lembra quando você colocou a música de decorar? É, esse ano também vai ter E também o fã Então foi esse aqui, ó Peraí aqui Aqui Peraí, Tima Tem mais desses, né, mãe? Eu tenho, mas, ó, gente, ó Tem a árvore também Aí É que não tá focando Focou agora Aí Esse aqui eu paguei 1,98 Não, acho que é 1,68 no Papai Noel E 1,98 nas casinhas, gente E as casinhas, ó Não é de plástico Porque as que eu comprei lá no Dollar Tree Eu paguei 1 dólar, mas é de plástico, sabe? Mas aí eu comprei isso aqui Eu aproveitei, sabe por quê, gente? Aqui o pessoal, eles decora mesmo E aí acaba A mamãe esperou Antes do Halloween, né, mãe? O quê? É, pra comprar essas coisas É, eu comprei agora Mas o ano passado Eu comprei depois do Halloween Aí eu fui atrás pra decorar Comprar as coisas da árvore Já não tinha quase nada, gente Só tinha comprado tudo já Acho que eu comprei depois da Black Friday Mãe, eu queria mostrar Ah, hoje não dá, filha Só no dia que a gente for montar Ai, eu tô ansiosa E aí, ó Eu comprei esse aqui, ó Esse aqui são os quadros, ó Que eu falei pra vocês Que eu queria pôr Ó, peguei 1,98 Ele é de vidro aqui, ó Aí eu coloquei as fotos Que a gente andou de trenzinho lá na... Essa é a grande? Roda gigante, ó E? Da... Que eu fui pro primeiro ano Essa aqui é do Kindergarten pro primeiro? É Não, é do primeiro pro segundo Não foi, não? Não, porque acho que eu usei... Vermelho, né? O ano passado, né? E o papel é o pouquinho Ah, é vermelho E essa aqui é nosso primeiro Brasil Nossa primeira Copa E comprei isso aqui, gente, ó Um creme anti-idade Que a minha mãe falou assim Que eu já tenho que usar Pra me prevenir, gente Ó Aí eu achei que era um potão, né? Quando a minha amiga aqui foi comigo Abriu, ela falou Gente, vamos me enganar, Tati Ó 5 em 1 Intensivo Ai, eu nem abri ainda, gente Ó É esse aqui, ó Aí dizem que ele é bom Pra as linhas As pressões Não sei do que das linhas Melhora Aí aqui tá escrito assim, ó Quer ver? Que em 3 semanas Você já vê 60% Do que que é pra ele fazer Tipo, diminuir as expressões E sumir as linhas As olheiras E etc, etc E paguei 6,99, ó Deixa eu ver o bolo, gente Eu lembro do ano passado Ah, a Vitória quer mostrar isso aqui, ó Mas tá escura, sem geloes lá Vamos ver se dá pra... Ah, esse aqui foi o nosso primeiro Natal Aham Na casa de uma amiga Quando a gente chegou em nove... A gente chegou em 2017 Foi o primeiro Natal em 2017 A gente passou aqui Aqui o SeaWorld Que a gente foi Já foi várias vezes, né? E o primeiro 4 de julho delas também, ó Olha, minha cara tá horrível Tá não, tá bonita Aí eu fiz mais aqui nesse quadril Eu tenho um monte de foto, gente Revelei bem uns... As 200 e poucas fotos Deixa eu ver que já tá bom Ih, já tá ótimo Vou tirar, peraí No bolo, ó Cresceu, ó A Lorena quer mostrar um negócio Outra velinha Outra velinha? Mas essa velinha já acabou É? Ainda que você ainda deu uma velinha aqui nela, ó Ó O bolo cresceu, gente Ela quase quebrou a vela Tudo bem aí, Lorena? Mascou? Não, não, não Lógico que não, é? Cadê você? Deixa eu ver Machucou você? Não Então sai debaixo da mesa Vem Anda logo Ah, menina Festa a porta aí pra mãe Do quarto de brinquedo Aí agora, gente Eu vou fazer A cobertura pra elas, né? Agora não tem como elas me ajudarem Porque é fofo Eu sei, eu sei Eu acho que grudou Vamos lá Um Dois É três E já Ah, é, tu deu só um pedacinho, ó É fácil, né? É da minha loja no lugar E aqui, ó Que bonito Gente, nossa tese Tá pronto Gente, olha o povo, gente Eu acho que não tô fofo Mais uma vez, gente A calda Mas tá gostosa Peraí Vamos ver ela cair Eu quero só ver ela cair Vamos ver ela cair Posso afogar? Posso afogar? Olha ela cair Nossa, olha que gostoso Ai, vai, 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 já Viu, falei Toma, Vitória, o seu Corre, 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 corre Não, não, não Não, não, não Deixa ver se tá bom Vamos cortar pra Lolo Lorena Ih, coloquei no prato errado pra ela Mas tudo bem Você pegou o prato que tem mais chocolate Ó, gente Cô muito bom Terminamos de comer E as meninas resolveu vir aqui fora, gente Aproveitar ainda Que não mudou o horário de verão, né Porque acho que é dia 3 Acaba o horário de verão No céu, que lindo, gente Gente, então esse aí é o vídeo de hoje pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem É, vou ficar aqui mais um pouco com as meninas Depois eu vou entrar Daqui a pouco o marido chega Aí eu vou fazer uma jantinha pra nós E por isso aí, tá bom? Um beijo, um beijo Obrigada por vocês Sempre entrar aqui nesse quadrinho Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma